Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Deixa eu tirar essa pose daqui que eu tava dando oi aqui pra vocês, galera. Porque hoje, gente, eu vim com um tutorial super topzera, como ser professora no Sakura School Simulator. Gente, porque não é fácil, não. Então, vem comigo, que vocês sabem que os tutoriais aqui são super passo a passo, até iniciante pega, porque eu sou quase uma iniciante, né, meu povo? Tô aprendendo aos poucos, então faço bem passo a passo pra todo mundo, beleza? Então, primeira coisa, vamos pôr uma roupa de professora, né? Porque tô com uma roupa de aluna, galera. Então, bora lá. Vamos entrar aqui, ó. Vamos trocar a roupa. Action, né? Isso daqui eu já mostrei várias vezes, mas vou mostrar aqui bem pra iniciante, ó. Action, beleza? Eu já liberei todas as roupas, porque eu já assisti tudo aqui. E vamos procurar aqui, eu acho que é casual wear 2, que é igual da professora. Deixa eu ver. Não, não é essa. Vamos procurar aqui a roupa, que é igual da professora, beleza, galera? Não é a 3. Quando eu achar aí, eu vou mostrar pra vocês. Ó, é aqui, ó. Beleza? É casual wear 4, beleza? Troquei de roupa aqui, galera. E eu já vou colocar aqui pra gente se teletransportar. Então, bora em menu, beleza? E vou pra 1F, que aí a gente já vai chegar lá pertinho, beleza? Olha lá. Galera, olha só. O que que a gente precisa pra ser professora, né? Pensa aí o que que a gente precisa pra ser professora. Ser inteligente, né, galera? Acima de tudo, a gente precisa ser inteligente. Então, eu vou na biblioteca. Primeira coisa que eu vou fazer, vou subir aqui. E vou na biblioteca, porque a gente precisa ler bastante pra ser inteligente, beleza, galera? Vou na biblioteca aqui, peraí. Aqui, ó, galera. Beleza? Vou na biblioteca pra ficar inteligente, beleza? E como é que eu vou ficar inteligente, gente? Lendo, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente fica inteligente, ó. Eu vou sentar, beleza? E vou ler, beleza? Aí eu vou ter que ficar fazendo isso várias vezes, galera. Pra minha inteligência, ó, melhorar, beleza, ó. Tá vendo a inteligência, ó, nível 1 up? A gente vai ter que ficar upando ali a inteligência, tá vendo? E a gente vai vendo, galera, aqui, ó. Vamos ver aqui nosso status. Então, aqui... Ah, deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem como chega no status. Então, eu venho aqui, ó, em menu. Lá em cima, em status, beleza? E aqui, ó, o nosso nível de inteligência tá 11. Vocês podem ver aí, ó, do lado direito, beleza? O nível de inteligência tá 11. Só que eu quero... Eu não sei, mais ou menos, eu acho que 12 já dá certo, galera. Então, eu vou chegar a 13 só pra ter 100% de certeza, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou sentar de novo, ó. Action, sit, beleza? Action, read. Beleza? Não tem erro, gente. Ó, ela tá ficando cansada, né? Ela falou que tá cansada. Vamos fazer só mais um. Action... Aqui, beleza? Vai. Sit, action, read. Beleza? Vamos ver como é que tá nosso status. 13. Tá show. Então, a gente já tá bem inteligente, ó. Ela tá até cansada. Como vocês podem ver, a barrinha dela ali tá uma barrinha mediana. E agora, galera, a gente vai ter que ficar forte. Eu não sei qual o sentido disso, né? Pra que que a gente precisa ser forte pra ser professor, galera? Não faz muito sentido. Mas vamos lá. Se é o que tem que fazer, a gente vai fazer. Beleza? Então, como é que a gente vai ficar forte? A gente vai lá na sala de treinamento. Pra poder ficar forte. Beleza? Por aqui, galera. Olha lá. A gente vai vir pra cá, tá? Tá me seguindo, né, meu povo? E, ó. Já tem uma galera treinando ali. Tá vendo, ó? E a gente vai ter que ficar forte. Então, vou trocar aqui a roupinha. E vou dar uma de Renatinha. Porque quem me segue aí, gente, sabe, né? Que eu faço bastante academia. Aliás, galera. Se você ainda não me segue no Instagram. Vai lá em Renatinha Games. Eu criei um Instagram do canal. Muito topzera. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou pegar aqui, ó. Cheguei perto do peso. Tudo sempre que aparece aí action, galera. É esse botão action, beleza? E vou levantar ali, ó. Tá vendo? E aí, vou parar. Beleza? E vamos ver aqui como é que tá. Só pra gente ter uma noção. Eu acho que é nove que a gente precisa ter de força, beleza? Vamos ver aqui, ó. Menu. Status. Beleza? E, ó. Arm strength, que é a força do braço, tá três. E leg strength, tá? Arm strength, que tá ali logo depois de classroom. Tá três. A gente precisa subir isso pra nove. E leg strength, tá um. A gente precisa subir isso pra nove também, beleza? Bora lá, então. Pegar peso. E aí, solta o peso. Beleza? Solta o peso, Renatinha. E de novo. E a gente vai fazendo isso, galera. Pegando peso. Soltando peso, beleza? Pra gente poder... Ó. Pega peso, solta peso. Ó. Ela tá cansando. Quando aquela barrinha estiver ali diminuindo, gente, a gente vai ter que comer uma comidinha, senão não vai dar certo, beleza? Ó. Peguei peso. Ó. Tá vendo? Ela tá falando que tá ficando cansada. Soltei o peso. Solta a lasqueira. Senão você vai cansar de verdade. E assim vai indo, galera, até você ir lá no menu. Vamos ver como é que tá o menu e o status, pra gente ter uma noção. Menu, status. E olha só. Tá sete. Eu vou deixar fazer nove aqui. E depois a gente vai ter que comer pra melhorar a força do braço. Então, peguei. Beleza? Ó. E, gente, eu espero que dê certo. Eu tô testando aqui com vocês, porque eu vi um tutorial gringo falando disso. Então, vamos lá de novo, ó. Pzinho. Nossa energia tá quase acabando ali, mas eu acho que a gente já vai chegar no nove aqui, galera. Vamos ver agora. Menu, status. Gente, não tá subindo porque ela tá cansada. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é comer, né, pra reviver essa barrinha daqui da vida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me teletransportar. Menu. Vou pro restaurante, né, galera? Aqui, ó. Em café. Beleza? Café. Fui pro café. Olha lá. E vou sentar aqui, galera, pra comer alguma coisa, tá? Pra encher a minha barrinha mais rápido, eu tenho que pegar alguma coisa mais cara. Então, vamos ver aqui, ó. Tem a pizza, tem a apple pie, que é a torta. Deixa eu ver se tem algum outro. Macarrão. Eu vou pegar aqui, ó. Macarrão. Beleza? Ó. Peguei. Vou comer agora, tá? Action. E como vocês podem ver, minha barrinha ali, ó. Já reviveu tudinho. Beleza, galera? Então, agora eu vou vir aqui, ó. E me teletransportar de novo, ó. Menu. E vou lá pra escola, tá? Schoolgate. E vamos lá, galera. Eu vou agora cruzar a escola. E vou lá terminar meus exercícios de braço e de perna. Pra gente... Eu falei que não era fácil, fácil, não, né? Tem que ficar inteligente. And forte, né, meu povo? Porque não é moleza da aula. Não, gente. Vocês acham que ser professor é fácil, né? Não. Pra aturar os alunos aí, que estão sempre fazendo um monte de besteira, gente. Não basta ser inteligente. Tem que ser forte também. Então, vamos lá no nosso pezinho de novo, galera. Peguei aqui, ó. Como é que tu já tá cansada, minha filha? E peguei aqui de novo. Vamos ver se foi. Deixa eu ver. Menu. Status. Ainda tá a sete. Eu vou pegar um pouquinho mais, ó. Peguei. Vou deixar ela fazendo um pouquinho. A energia dela tá caindo muito rápido. Acho que é porque ela tá cansada, né? Vamos ver agora. Menu. Status. Gente, não tá subindo por nada. Mas a gente vai ter que ir fazendo aqui até subir. Eu não sei se o sete é o máximo. Talvez o sete seja o máximo, né? Então, vamos tentar fazer o de perna e ver se vai dar certo. O de perna a gente vem pra cá, galera. E fica agachando, ó. Tá vendo? Aí vem pra cá. E fica agachando. Beleza? E eu vou fazendo. Eu acho que um tem que ser sete e o outro tem que ser nove, tá? Fica aí. A gente vai tentar. Eu acho que aquele só vai até o sete mesmo. Ó. Tá indo. E a nossa energia acabando de novo. Vamos ver como é que tá aqui no status. Menu. Status. Ó. É isso mesmo, galera. Porque a força do braço parou em sete e não sobe. Então, a força do braço é sete. A inteligência tem que ser treze, beleza? Tá ali, ó. Arm Strength. É a força do braço. E a força da nossa perna tá cinco. E eu acho que tem que ser nove. Então, vamos continuar aqui. E vamos ver se vai dar certo. Nossa, ela tá muito cansada. A gente vai ter que comer de novo. Deixa eu ver como tá aqui, ó. O status. Tá cinco ainda. Eu vou de novo comer, galera. Vou de novo me teletransportar. Menu. Pro café. Vou comer de novo um lanchinho. Pra gente poder voltar pra lá, beleza? Então, vou comer, ó. Macarrão. Beleza? Comi. Como vocês viram aí. Escolhi macarrão. Comi. E agora eu vou me teletransportar de novo, ó. Menu. De novo lá pra escola. Beleza? Pra gente aumentar aí essa força da perna e essa força do braço. E finalmente conseguir virar professora. Porque não tá fácil, meu povo. Não tá fácil. Tem que aumentar ao máximo, beleza? O máximo que der essa força do braço e essa força da perna. Gente, eu sei que além de comer, você pode ir pra enfermaria, tá? Você pode ir pra enfermaria, descansar um pouco lá, que a sua energia volta. Então, tem essas duas formas. Se você não quiser gastar dinheiro, galera, vai pra enfermaria. Espera um pouco que a energia vai voltar, beleza? Então, vamos lá, ó. Foi. Vamos lá. Foi. Deixa eu ver aqui como é que tá, galera. Peraí. Vamos agachar aqui e vamos ver. Menu. Status. Não tá subindo mais a força da perna e a força do braço. Então, eu espero que dê certo, galera, do jeito que tá aqui, beleza? Ó, troquei a roupa. Beleza? E agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou salvar, tá? É muito importante isso. Menu. Tá? Eu vou salvar o game. Peraí, deixa eu achar aqui. Não, não é aqui não. Ali em cima, ó, galera. Do lado da câmera, Save. Beleza? Salvei o game. Salvei. Vou sair do game. Como? Ó, Save Complete, né? Como vocês viram aí, tá completo. Vou sair do game. Vou pôr em Menu. Vou pôr lá em cima, galera. System, Setting. Beleza? E aí, vou pôr Back to Title. Coloquei. Vou colocar No Back to Title. Pronto. Galera, a princípio ficou salvo aqui. No meu Slot 1. Então, vou pôr pra entrar no game de novo. Coloquei aqui pra entrar no game de novo. Estamos entrando novamente, galera. E vamos checar se ficou tudo salvo, bonitinho. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Menu. Status. Como vocês viram ali, tá tudo salvo. Beleza? E agora, eu vou pôr de novo a roupinha de professor. Vou aqui. Action, né, meu povo? E aqui, ó. Vou pôr o Casual Wear 4. Quero que a gente tenha achado. Beleza? Esse aqui. E já vou me teletransportar. Menu. Vou pra 2F. Beleza, galera. Me teletransportei aqui. Vou tentar chegar rapidão na sala antes da galera. Pra ser professora, eu espero que dê certo. Se não der certo... Se não der certo... Eita, lasqueira! Se não der certo, galera. Lascou, hein? Vamos ver. Eu espero que dê certo. É aqui. A galera tá indo pra outra sala? Ô, meu Deus! Vocês tão indo pra outra sala, meu povo? Minha nossa. Galera tá indo pra outra sala. Mas, eu acho que vai dar certo, galera. Olha aqui, ó. Vamos ver. Já tá todo mundo aqui, galera, ó. Prestando atenção em mim. Tá vendo, ó? Todo mundo aqui. Olha lá, galera. E eu tô aqui de professora pra galera. Olha lá, ó. Tá vendo, gente? A galera tá aqui, geral, prestando atenção em mim, ó. Olha lá. O povo todo. E eu tô no lugar de professora, galera. Olha lá. Que topzera, gente. Então, funcionou. Eu não sei se varia de pessoa pra pessoa isso do nível, dos níveis aqui, gente. Tenta upar o máximo que der. O que é upar? Vou de novo aqui em menu, status, ó. O upar, que eu digo, é melhorar o máximo que der a força do braço e a força da perna naqueles exercícios. Quando você vê que não sobe mais, eu vou envolver aqui, vou pôr a setinha pra vocês. Quando você vê que não sobe mais a força do braço e a força da perna é porque chegou no máximo, viu? Olha lá, galera, tudo prestando atenção em mim. Beleza? Não tem professor na sala, como vocês podem ver. E eu posso fazer aqui umas poses, como se eu estivesse dando aula, galera. Eu venho aqui, ó, em menu. Chara, edit, item, edit. Beleza? E aí eu venho em pose mode. Olha lá, galera. Tá vendo? E aí a gente pode fazer uma pose. A gente vai escolhendo aqui a pose, ó. Que pareça que a gente tá escrevendo. Vamos ver se a gente consegue achar uma pose. Olha lá, aqui parece que ela tá escrevendo, galera. Tá vendo, ó? Parece que ela tá escrevendo no quadro. A gente vem aqui pra pertinho. Parece que ela tá escrevendo no quadro. Ó que topzera. E a galera aqui, galera, todo mundo prestando atenção em mim. Como se eu fosse professor. Tá vendo, povo? Então, galera, olha lá a posezinha dela como se estivesse aqui, ó. E ela pode virar também e ficar dando aula pra galera. E como vocês podem ver, ó. Fica sem o professor. E ela dando aula, ó. Pra galera que tá lá totalmente prestando atenção na minha aula. Beleza, galera? Então é só fazer isso, galera. Eu peguei esse tutorial da gringa, né? Do pessoal lá de fora. E parece que deu certo, né? Olha lá, ó. Galera, tudo prestando atenção em mim. E eu dando aula. Ó. Presta atenção em mim. Então, é simples, né? Demora um pouquinho, mas é simples. E dá pra gente virar professor aqui no Sakura School Simulator, galera. Gostou aí? Deixa o like, gente. Se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.